Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Dez pessoas morreram e três adolescentes ficaram feridos no incêndio que atingiu o centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. O incêndio começou de madrugada e atingiu um dos alojamentos dos times de base do grupo, onde dormiam jogadores entre 14 e 17 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do recreio foi acionado por volta das 5 da manhã. As chamas foram controladas cerca de duas horas depois. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na zona oeste. São Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, que é de Fortaleza e mora no Rio de Janeiro há 3 anos, além de Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos e Jonatas Cruz Ventura, também de 15 anos. Jonatas está em estado grave. Os mortos ainda não foram identificados. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Por conta da chuva que atingiu a cidade na última quarta-feira, o centro de treinamento estava sem luz e sem água. O treinamento que estava marcado para hoje foi cancelado. E as famílias dos atletas dizem que isso evitou uma tragédia ainda maior, pois se houvesse treino, mais jogadores estariam no alojamento. A cidade do Rio permanece em estágio de crise mais de 30 horas depois da tempestade que provocou a morte de seis pessoas. Operários da prefeitura passaram a noite trabalhando na desobstrução da avenida Niemeyer, em São Conrado, na zona sul da cidade, onde um ônibus foi parcialmente soterrado por um deslizamento de terra. Duas pessoas morreram dentro do ônibus. As outras mortes foram registradas na Rocinha e no Morro do Vidigal, também na zona sul, e em Pedra de Guaratiba, na zona oeste. Até ontem à noite, a Defesa Civil havia recebido mais de 500 chamados para a vistoria. Entre as principais ocorrências estão desabamentos de estrutura, ameaças de desabamento, rachaduras, infiltração em imóveis e deslizamento de encosta. O prefeito Marcelo Crivella disse que a chuva foi a pior dos últimos 120 anos. A medida é uma das ações da União depois que comunidades da região de Brumadinho, em Minas Gerais, foram afetadas pela lama tóxica por causa do rompimento da barragem de rejeitos da Vale. A mudança no decreto é necessária, porque a regra atual autoriza apenas a antecipação de benefícios da Previdência e assistenciais em casos de desastres naturais. Atualmente, no município, há mais de mil benefícios pagos pelo INSS a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. A antecipação deve durar enquanto o município estiver em calamidade. Enquanto isso, foi protocolado hoje no Senado o pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar as causas do rompimento da barragem. O documento teve 42 assinaturas, 15 a mais que o mínimo exigido. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, disse que o pedido será lido no plenário do Senado na próxima terça-feira. A CPI deve durar seis meses, com limite de despesas de 110 mil reais. O pedido de criação da CPI veio no mesmo dia que os três funcionários da Vale e os dois engenheiros da Tuvisud deixaram o presídio. Eles são os profissionais que atestaram a segurança da barragem que se rompeu. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com www.lagoatv.com